E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, o responsável por este canal, onde você encontra diariamente três conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este daqui é o nosso terceiro e, a princípio, o último nesta terça-feira. Já tivemos o Giro de Notícias às três horas, onde trouxe a informação aqui do Aleph Manga, se você não viu, veja. No Almoço com o TF falei sobre os quadros clínicos dos jogadores do Botafogo, incluindo Gatito Fernandes, que não atua há mais de seis meses com a camisa gloriosa. E ali, de repente, nem pra estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, no final de maio, o Gatito ainda estará à disposição do técnico Marcelo Chamusca. Nesse nosso vídeo de agora, vou falar sobre alguns temas. O primeiro, Lecaros e Barrandegui voltaram a treinar hoje, porém, em situações distintas. Como eles estavam de férias, o Botafogo mandou ambos os atletas para a academia. E surgiu aquele bafafá. Será que os dois foram afastados? Será que os dois ali estão treinando de maneira... E os outros comandados, pelo Chamusca e pelo Eduardo Freeland? Não. Vou passar todos os detalhes que eu apurei, incluindo sobre Lecaros. Tem novidades aqui a respeito do Peruano. Outra informação é de centroavante. O Botafogo está no mercado. E Anselmo Ramon, um dos nomes em que o Botafogo está de olho. O que acontece? Esse atleta está tentando um vínculo ali com a equipe da Chapecoense. Ele tem uma dívida, a equipe de Chapecó tem uma dívida com ele de um milhão de reais. E ele tenta utilizá-la para conseguir o destrato contra o atual aplicado. Mas o jogador vai tentar usar esse termo para vestir a camisa do Botafogo na Série B do Campeonato Nacional. Esses serão os temas. Noite Alvinegra. Se você não deixou seu like, deixe que você está aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo. Ou se vem aqui todos os dias e não é inscrito, dê uma olhadinha aqui embaixo. Aperte o botão para fazer parte da família Canal do TF. Estamos indo para 129 mil. Conto com vocês para o Canal do TF. Cada dia que passa ele ficar mais forte para representar. Aqui no Estrela Solitária, que é o nosso símbolo de futebol. Mas a Estrela Solitária está aqui no cantinho aqui. Sempre acompanhando o Canal do TF. Abro o vídeo falando sobre os jogadores que estão afastados. O Botafogo deu férias para alguns e o período está terminando. Alguns voltaram hoje no caso de Lecaros e também de Bahandegui. Outros vão no decorrer da semana retornando aos treinamentos. E o que o Botafogo está fazendo? Colocando esses jogadores na academia para o departamento fisiológico avaliá-los. E assim que eles estiverem prontos, eles serão novamente passados para o técnico Marcelo Chamusca. Como esses atletas se lembram quais são? Lecaros, Bahandegui, Tavi Araújo, o Kevin, além de Juan e também o Gustavo Cascardo. São jogadores que o Botafogo afastou. São atletas que não estão ali sendo utilizados pelo treinador e todos estão à disposição do mercado. Contratos de Davi Araújo e também de Gustavo Cascardo. O Davi Araújo termina em junho e o Gustavo Cascardo no final de maio. O lateral direito só teria alguns minutos contra a equipe do Santos e tropeçou na bola. Contratação bizarra desse atleta. Lecaros e Bahandegui voltaram hoje e ficaram assustados de eles terem sido colocados à parte, fazendo apenas um trabalho de academia. Mas o Botafogo e a informação dada foi de que esse trabalho foi feito para uma reabilitação física dos atletas até que eles sejam liberados para eles voltarem a trabalhar com os demais jogadores do clube. Lecaros reclamou isso para o Globosport.com. O peruano quer ter uma chance. Segundo ele, é muito ruim estar de fora e ele querer ajudar e não conseguir. O Lecaros tem essa situação, ele quase acertou com a equipe do Havaí, teve ele por detalhes e tem outra equipe da Série B, essa informação aqui do canal do TF, de olho no Lecaros. O jogador pediu para que seu staff segurasse essa nova negociação para que ele tentasse uma oportunidade no Botafogo. Mas como ele voltou hoje e sentiu que as coisas não estão indo da maneira que ele queria, que ele pudesse pensar em ter essa chance, ele já deve autorizar seu staff a dar prosseguimento nesta negociação. A equipe é da Série B do Campeonato Nacional, porém, devido ao que aconteceu a respeito do Havaí, o nome do novo time foi colocado em sigilo absoluto para que não aconteça nenhum tipo de problema como houve com a equipe lá de Santa Catarina, dele ter ali praticamente faltar apenas a assinatura e ter dado alguma bulha. Mas o Lecaros é isso, o Lecaros está fora dos planos do Botafogo, como também o Bahandegui, o lado do jogador uruguaio, ele recusou uma proposta do Botafogo para rescisão contratual e também está ali à espera de uma oportunidade, porque não dá mais para o Botafogo manter jogadores, por exemplo, como o Juan, que tem um salário interessante, como o Cascardo, que tem um salário interessante, como o Kevin, que tem um salário interessante, como o próprio Bahandegui, que tem um baita de um salário e também o jogador Davi Araújo, esse com um salário um pouco menor. São 250 mil reais que o Botafogo gasta mensalmente com esses jogadores que não estão sendo utilizados e isso é um valor muito acima, é um valor muito alto. Isso daria para o Botafogo contratar dois jogadores de 100 mil reais para o restante da temporada. O Freeland tem que resolver esse pepino, esse é um pepino colocado na mão do Freeland desde o ano passado e ele precisa descascá-lo, porque da maneira que está, fica bem mais complicado. A situação do Lecaros deve ser a primeira a ser resolvida, já que existem essas conversas com as equipes que estão querendo, principalmente uma de Série B de Campeonato Nacional. O caso do Cascardo deve ser resolvido no próximo mês, com seu contrato terminando, e não sendo renovado. E também a situação do Davi Araújo é só no mês de junho, para terminar esse vínculo. Mas os casos de Kevin, Barrandegui e Juan, eles ainda terão mais passos, porque são jogadores com vínculos com o Botafogo até o final de 2021. É uma situação bem complicada. E por falar nisso, o Glorioso continua na busca no mercado de um novo centroavante. E o nome ali de Anselmo Ramon é um jogador que está no foco, né? É um jogador que pertence à equipe da Chapecoense, ele tem um contrato, mas a equipe de Chapecó tem uma dívida com ele de um milhão de reais. E o que ele quer fazer? Pegar essa dívida e abater numa possível rescisão. Todos sabem que o Botafogo está duro, não tem como investir em nenhum jogador. Só tem possibilidades de pagar os salários e isso ainda é algo que o Botafogo tem que fazer caixa, porque até essa situação é mais complexa. O caso do Anselmo Ramon, é um jogador que está ali na mira do Botafogo, é bem... É assim, é simples. Se ele conseguir o destrato com a equipe da Chapecoense, o Botafogo não tiver que investir grana, ele chegaria ao alvinegro. Se o Botafogo tiver que investir grana, aí a situação fica um pouco mais complicada. Mas é um atleta que agrada, é um atleta que está sendo avaliado. E para a Série B, acho que é um bom reforço. Desses nomes falados como centroavante, que foram colocados ali na mira do alvinegro, o Anselmo Ramon com o Fernandão são aqueles que mais me agradam. Fernandão tem um caso do doping. Se não, poderia ser o centroavante ideal para esta Série B, para o Botafogo. Vamos aguardar essa negociação aí, essa situação dele com a Chapecoense, deve ser resolvida aí nos próximos dias. E ele resolvendo aí a chance dele vestir a camisa botafoguense. Isso aumenta de uma maneira significativa. Eu quero saber de vocês aqui. Acham que o Anselmo Ramon resolveria os problemas do Botafogo? Comentem aí. Esse foi mais um Noite Alvinegro. Espero que vocês tenham curtido. Mais tarde, sairei de volta, ou mais tarde, 3 da manhã, com o nosso giro de notícias. Se vocês não viram os outros vídeos aqui do canal, vejam, porque estou sempre aqui com muitas informações a respeito da Série B, solitária. Um beijo, tchau, tchau. E fui! E aí E aí